Música São números alarmantes, mais de 788 mortos só o ano passado. Inicialmente o nosso chamado é via o nosso número 193. Tenha consciência, conduza o veículo com responsabilidade, obedeça as leis de trânsito, não manuseie o telefone celular enquanto estiver conduzindo o veículo. Tranquilidade no trânsito com prudência, com tolerância, usar o capacete de forma adequada, colocar só duas pessoas no máximo na motocicleta, pessoa no automóvel, colocar todos no cinto de segurança. Música 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 Música